Música Fala rapaziada, beleza? O Wolf X3, bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente pra um videozinho Vídeo Nossa, eu tô até coçando, calma, calma, para, coça Bem, pessoal, vocês estão curtindo pra caramba esses videozinhos assim Tipo, de comando, de não sei o que, de notícias e tudo mais O feedback tá muito legal de vocês, galera Muito obrigado a todo mundo que curte aí, beleza? Muito obrigado mesmo, 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 mesmo Eu fico muito feliz, galera, beleza? Então, se você curte, já comenta aí que você realmente curte, beleza? Mas, bom, galera, o que a gente vai fazer hoje? Bom, vocês viram aí no título que é uma coisa a ver com picareta Algo do tipo, né, galera? Ó, picareta, picareta Você gosta de picareta? Mas, bem, bom, amanhã, galera, às 11h30 da manhã Vamos ter o início de uma série nova, sim O nome da série vai ser Minecraft 2 Sim, Minecraft 2 Mano, 11h29, amanhã do dia 23 Estejam aqui no canal já, beleza? Então, mano, estejam aqui no canal Que vai estar sensacional E vocês vão poder participar da série, beleza? Então, estejam aqui amanhã E hoje já saiu dois vídeos no canal Saiu um building battle E também saiu... Não sei o que saiu, também um mod Então, confira aí no canal, beleza? Que tá muito legal Mas, vamos parar de enrolação e vamos lá Bom, é... Esse comando aqui é muito legal, velho Ele adiciona várias coisas aqui Tipo, uma espada e tudo mais Eu não vou testar a espada nesse episódio Eu vou fazer um episódio só pra isso Porque, mano, essa picareta, mano Ela me chamou muita atenção, galera Vocês não estão ligados Vocês não estão ligados, velho Bom, vamos colocar aqui Vamos colocar o comando E vamos ligar aqui com o bloco de Redstone Voa mágica, voa mágica Pronto, boa Ela é praticamente limpa Vocês inventaram, né? E te dá tudo isso daqui Bom, eu só vou utilizar nesse episódio Esses dois aqui O próximo episódio No próximo vídeo Daqui uns dois, três dias Eu faço mostrando o resto, mano Porque, velho Essa picareta Vocês não estão ligados, galera Vocês não estão ligados Deixa eu pegar alguns blocos de diamante Mano Vocês querem aprender Vocês querem ver esse bloco inteiro aqui Virar um monte de diamante? Vocês querem aprender? Ó Quem me morre de zero Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Vai Opa, não dropa Não drop Não drop Não drop Boleza Aí Três Dois Olha isso Olha isso, galera Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Diamante infinito Diamante infinito É diamante infinito, cara É muito diamante Muito diamante Olha isso Um bloco de diamante Sabe quanto que faz? Meu Deus Olha o tanto, velho Deixa eu tirar daqui Deixa eu tirar daqui Esse pack Um pack de diamante Cada um diamante, galera Dá um pack de diamante Mano, a gente fica Mano, se você acha um diamante Você acha um pack de diamante É muito diamante, galera Muito, 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 muito Olha isso Olha isso Ostentação Fora do normal Quem tem amor faz amor Quem não tem tem diamante Olha isso, velho É muita coisa, mano É muito ostentação no Minecraft, mano Muito ostentação no Minecraft Olha isso Olha isso Olha isso Essa parte também Ela é muito boa, galera Pra ficar muito criativo Toda nossa coisa Olha que rápido Que rápido que ela é E essa picareta, galera Ela não é só no diamante, não, velho Não é só no diamante, não Deixa eu ver se você acha Que alguma caverna Deixa eu acabar pra baixo aqui Se vocês acham Olha isso Ó, tô numa caverna aqui agora Ó aqui Tem carvão aqui, ó Olha o carvão Olha o carvão Olha o carvão Olha o carvão Olha o tanto de carvão Que vai trocar Mano 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 Velho Você é louco, velho Na moral Você é louco Você é louco Será que tem ferro aqui também? Ó, tem um Cooper ali Sai Cooper Sai Cooper Sai Cooper Sai Cooper Sai Cooper Sai Cooper ali Olha o carvão, velho Olha isso O ferro também faz isso? Ah, o ferro não faz, ó O ferro não faz Caraca Que da hora Na moral Que da hora Achei muito louca, velho Muito louca, galera Mano Só com carvão Que coisa faz Com ferro não Porque o ferro tem que queimar Mas, mano Muito da hora, galera Eu espero que vocês tenham curto Essa picareta aí, mano Essa picareta Mano É a melhor picareta do jogo, velho Caraca Esse negócio é muito AP, velho Muito AP Caraca Mas É isso aí, galera Eu espero que vocês tenham curtido Esse vídeo, beleza Se você curtiu, já sabe Deixa aquele like Que ele favorita aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza Já tivemos dois vídeos no canal Então vão aí no canal Conferir, beleza Então os vídeos muito legais E é nóis, galera Então Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Arregaçem Deixem aquele like Aquele favorita aí embaixo E é nóis Então É isso aí Vou ficando com o vídeo por aqui Aqui embaixo tem o meu Twitter Meu Instagram Meu Snapchat Me sigam lá E é nóis Um beijo Um abraço E fui Tchau 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 Tchau